Salve a terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, Toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira, Bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado, Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado, Salve a terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, Toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira, Sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza, Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza, Salve a terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, Toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira, Poetiza do branco luar, pelas noites vazias de agosto, Fiandeira que vive a fiada, a toalha de luz do sol posto, Salve a terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, Toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira, De santã és a filha querida, noite e dia por ela velar, E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada, Salve a terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, Toda cheia de graça infinita, és do norte a princesa altaneira, flatulza finestra, és do norte a princesa altaneira, ou sub i totes de intoria Artureraelitat,